Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Hoje estamos no supermercado Cushpum, é um mercado atacado aqui nos Estados Unidos. Eu gosto de comprar algumas coisas aqui, estou pegando um carrinho. Não tudo, mas tem coisas que valem muito a pena, só que uma bota difícil. Tem coisas que valem muito a pena, como wipes, que é lenço unedecido para as crianças, papel higiênico, fralda, coisas assim que não estragam rápido, né? Porque tem pacote bem grande, e hoje eu vou mostrar para vocês o que eu vou comprar. Gente, esse aqui é meu chocolate preferido, frango de jossalho, R$ 15,99. Aqui é muito interessante, é um favorífico, tá? É bem gelado aqui dentro. Gente, lixia! Eu amo lixia, vamos pegar. Quando a gente entra, a gente já se depara com muitas promoções, né? Como qualquer mercado. Olha essa televisão aqui de 86 polegadas, gente. Por 1.500, 1.449. Ó, 85 polegadas. Ó, várias promoções aqui na entrada. Vou ver se algo me interessa. Ó, esse suquinho é muito legal e as crianças adoram. Ele é com frutas e vegetais. Ele tá R$ 11,99 e vem R$ 24. Não, vem R$ 12? É isso, R$ 24, R$ 12 de cada. São dois sabores. Vou levar. Vou passar logo para o outro lado para pegar o que me interessa. Mas olha as filas, gente. Olha as fraldas. Essa aqui da Hug tá R$ 41,99. Vem R$ 192. Tem que ver se ela é pull-up. Aquela que a criança já tá indo no banheiro, né? A Júlia já tá indo. Esse aqui, gente, é um colágeno que eu uso. Eu quero fazer um vídeo só sobre colágeno pra vocês, tá? Ele é no mercado, tá R$ 40 e pouco. E ele aqui no Costco, ó, ele aqui no Costco custa R$ 31,92. O seu benefício é muito melhor. Mas, assim, colágeno não quer dizer que vai pra onde você quer, tá? Nosso corpo precisa de colágeno, sim. Mas ele usa conforme ele precisa. Pode ser pro seu cabelo, pra sua pele, pode ser pros seus órgãos. Aonde tiver necessidade de colágeno, que o corpo vai otimizar. Por último, vai ser exatamente o que a gente quer, né? Porque não é importante a estética tanto para o nosso organismo, né? Tem coisas com prioridade pro nosso organismo. Então, ele vai usar primeiro. Pode ser pros seus ossos. Muita coisa do nosso organismo precisa de colágeno. Vou fazer um vídeo mais explicativo sobre isso em breve. Lá cheias pull-ups. Está R$ 41,99. Ai, é só das princesas, olha! A Jilly vai adorar, gente! Super, não, não. Spider-Man, Homem-Aranha. Acho que eu vou comprar de 4, 5 anos, não. Pra de 3, 4. As mamães aí de plantão, que estão usando fórmula. Vou mostrar aqui pra vocês as fórmulas aqui e os valores. Ó, pro Michael, eu usava essa daqui quando ele começou a usar fórmula. Essa tá R$ 42,99. Mais pra Jilly, segundo o filho, né? Eu usava essa daqui, muito boa. Ela não passava mal, o Michael passava mal, né? Com outras fórmulas. Essa daqui tá R$ 21,99. A metade do preço e é da marca, ó. Do Costco. É a marca daqui. Aqui é a parte só de medicamentos, ó. São dois corredores, só com medicamentos. Essas vitaminas aqui são maravilhosas. Eu uso nas crianças. Ah, agora estão vendendo de um só. Normalmente era dois. Eu acabei de comprar pras crianças. Perdi dinheiro porque eu comprei o tamanho menor. Eu uso essa vitamina C, uso o gummy vitamins e uso de fibras também pras crianças. Crianças não comem muitas vegetais. As minhas até comem às vezes, mas não todos os dias querem, né? Frutas, eles comem muito. Então, é importante as crianças terem uma suplementação de fibra dessa mesma marca. Gente, esse aqui é meu chocolate preferido. Olha isso aqui, gente. Uma caixa com quantos? 20. Por? Cadê? Quem der bueno? R$ 14,59. Essa sucessão é só de doces e de chocolate, mas eu não compro. Porque se tiver em casa eu vou comer, entendeu? Então eu nem compro. Eu preciso gastar, prefiro gastar mais quando eu quero do que até em casa. Olha esse daqui, gente. É chocolate, coco e amêndoas. Deve ser incrível. Esse aqui é chocolate, coco e mais o que? Macadamia deve ser melhor ainda. Olha, Ferreiro Rocher. R$ 14,49. R$ 14,49. Só para estragar a nossa dieta. Quantos? R$ 90,00. É muito chocolate. Vamos dar as costas e fingir que não rimos nada. Ai, que vontade de comprar esse de macadamia, mas eu não vou. Não vou, sabe por quê? Eu vou acabar em segundos. Para quem gosta de Nutella, olha isso daqui. Gente, 3kg de Nutella. Vamos ao precinho. R$ 19,99. Ou dois desse aqui, olha. De R$ 33,00. Ó, Z por R$ 12,99. Gente, não dá para mostrar todos os corredores para vocês, senão esse vinho vai ficar gigante. Mas eu acho que sempre tem outra dor vinha mercado. Eu sempre como antes. Almocei antes. Porque aí eu não caio e tento achar. Certo? Valeu. Mas sempre tem umas provinhas espalhadas pelo mercado. Esse daqui é de apple salsa, ó. Um suco de maçã. Ele é bem concentrado. As crianças gostam. Aqui tem umas sementes, ó. Muito legal para colocar na salada. Sementes de girassol. Quem é cliente do VidaFit sabe que eu sempre recomendo gorduras boas, as sementes para colocar na salada. Ou no tia, no iogurte, sementes de pinhaça. Isso aqui é maravilhoso. Você dá um crocante na salada. Eu adoro. Mistura semente de geririnho das duas cores também. Marrões. Ou de girassol com semente de abóbora na salada. Fica muito bom. Parte de congelados. Muito bom também, gente. Esse hambúrguer de salmão, ó. Ah, não. Tá aqui, ó. R$18,99. Muita coisa. A gente fica tonta, né? Mas o que eu quero comprar? Frango desossado, peito de frango. Mais o que? É isso. Pra semana. Ó, frango desossado, R$15,99. 6 libras. E o peito de frango, ó. R$22,99. Pra quem gosta de uma bebidinha, esse Pro Seco da marca do Cosco é R$7,99. E é maravilhoso. Eu adoro. Vamos levar a dois. Estamos agora na sessão de legumes congelados, frutas congeladas. Homens congelados. Doideira. Sobete. Que graça. Entra aqui. De quebra, você ainda pode aproveitar uma cadeira de massagem. Enquanto o seu marido ou outra pessoa faz as compras, né? Água de coco eu posso. Paradinho para se refrescar. Gatorade de zero. As crianças adoram. Eu tomo um todo dia também. R$16,69. Vem R$24. Meu mate é que eu mostro pra vocês nos stories, nos vídeos. É daqui. É um chá verde concentrado. Em pó. Custa R$19,99. E é bem grande, ó. Se você comprar no mercado, no Amazon, é bem caro. E aqui vem muito. Dura a vida. Se for só uma pessoa na casa que consome igual a mim, né? Eu consumo um chazinho todos os dias. Uma coisa que estamos viciados ultimamente é em guacamole. E o daqui é o melhor. Esse aqui. Não, não é esse. Cadê? Esse aqui vem assim. É o grande. Vem três só. E agora que eu não sei qual era a marca. Aqui. Esse aqui, gente. Maravilhoso. O melhor que tem. Tem três com uma quantidade grande pra festinha. Mas eu e Michel matamos isso aqui em uma sentada. Muito bom. Aqui é muito interessante. É um frigorífico, tá? É bem gelado aqui dentro. Ó, com leite. Tudo geladinho. Leite de amênda. E ovos, ó. Olha quantos ovos. Esse daqui tá R$7,59. E essa caixa aqui, ó, com cinco dúzias, R$11,99. Sai daqui porque eu tô sendo desprezida. E eu comprei ovos ontem. Não precisava. Tô precisando comprar também isso aqui, ó. Pra lavar roupa. R$14,99. A dona de casa. Vamos lá. Vamos ir lá comprar bowl. Aqui, ó. Esses bowlzinhos são ótimos pras crianças. R$13,59. Pra lanchinhos também. Desde que o Michael nasceu. Tem quatro anos isso. Né? Veio minha família toda pra cá. Meu sogro. E a gente começou a usar pratos descartáveis. Gente. É a melhor coisa que tem. A gente só lava calhar e copo. E panela. Não tem mais louça. Lampoeira de louça. De café da manhã. Almoço. Longe da tarde. Janta de pratos e pratos e pratos. A melhor coisa da vida. Foi isso. Pratos descartáveis. É vida. Esses pratos daqui. São muito bons, hein, gente? Olha isso aqui. R$258,19,99. Pratos. Esse aqui é de jantar mesmo. Ó. Sensacional. Saco de lixo também é coisa que vale a pena comprar. Que não estraga. Vem R$200,00. R$19,99. Tem com cheirinho e sem cheirinho. Eu gosto do com cheirinho. Maravilha. Wipes. Que é lenço umedecido. Pra limpar o bumbum. Porque aqui não tem chuveirinho. Só no nosso quarto. Porque a gente agora só usa lenço umedecido. Eu estou acostumada com lenço umedecido. Entendeu? Eu gosto. Isso aqui é seaweed. Que eu já mostrei pra vocês. Uma delícia. Eu adoro salada de seaweed. É uma alga. Tem linguiça. Mais queijo. A gente hoje já comeu muito queijo. E somos meio que viciados. Mas eu dei uma diminuída. Por causa da minha preparação. Pro bodybuilding. Então eu tenho que contar a quantidade de verdura que eu estou ingerindo. Então às vezes não dá. O que eu amo comprar aqui é salmão. A libra está R$10,99. Isso é mais ou menos R$24,62. Mas isso tem pele. Vai ter que ter trabalho pra tirar. Eu sempre compro aqui sem pele. Apesar de eu saber, né? Menos trabalho. Vamos ver quanto que está o sem pele. Mais caro. R$11,49. Dá R$38,00. Porque essas peças são maiores. Vamos entrar em mais um frigorífico. Dessa vez de frutas e legumes. Eu estou tentando com uma mão só filmar tudo e pegar tudo que eu preciso. Ó, vou pegar morango. Acabou tudo em casa. Vou pegar blueberries. Que é o mirtilo, né? Em português. Gente, lixia. Eu amo lixia. Vou pegar R$7,99. Tá caro, eu acho. Mas é incrível de gostoso. Vocês já comeram? Mushroom Porto Belo. Que delícia. Mais morangos aqui? Não. Framboesa. E blackberries. Michael adora. Gente, olha o gostei aqui. Picanha. Tá escrito ali, ó. Picanha. Ai, que maravilha. E vem duas. Uma grudada na outra. Estava eu aqui do lado do White's. E não peguei, ó. R$16,49 em R$900,00. Agora vamos enfrentar essa filinha pequena. Quanto eu espero, né? Essa fila, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Porque eu não comprei tudo o que eu mostrei pra vocês. Eu mostrei. Eu costumo comprar, né? O que é bom aqui pra comprar. Então vamos lá. Wipes. Gatorade. Melancia. Sabão pra roupa. O frango, né? Desossado, peito de frango, suco, lenço umedecido, a fralda, o guacamole, o prato, as frutas. Todas as frutas que eu falei. E olha aqui, escondidinho aqui atrás, ó. Seu colagem não resistir. De macadâmica. Eu nunca provei. E o colagem. E aí, vocês chutam? Quanto que vai dar essa conta? Antes de ver até o final do vídeo, escreve aqui pra mim. Quanto que vocês acham que vai dar essa conta? E aí? E aproveita. Se você gosta de vídeos como esse, já curte o vídeo pra ajudar no nosso engajamento. E eu saber que você gosta de vídeos assim, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é só um sininho pra receber todas as novidades diretamente com seu e-mail. Se não, qualquer vídeo que eu poste aqui, você não vai receber, tá bom? E eu não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos tem muito caixas assim, ó. Você mesmo. Faça tudo, paga e vai embora. Tem uns caixas normais, tá? Mas eu acho esses aqui muito mais rápido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de vídeos como esse. Se vocês gostaram, eu faço em outros lugares também, tá bom? Escreve aqui pra mim que eu quero saber. E até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Tchau, tchau. Ah, outra coisa interessante é que esse mercado não tem sacola. Eles até fornecem algumas caixas pra gente colocar, eu esqueci de pegar. Até pensando em voltar lá pra pegar. Porque é difícil sair, tirar do carro item por item, né? A gente tá bom ter uma caixinha. Ali tem uma caixinha, eu vou pegar. Aqui, ó. Vai me ajudar no transporte pra casa. Vamos lá, tirar do carro, né?